Família vítima com sua autoridade judicial atuaplica a pena toda ambarguido caso incesto no homicídio e abatogadé. Quinta-feira, semana, na jornalista Sira e no Hospital Nacional Dili, Alin Husim Matebian, Ana Isabela, conta cronologia para o caso do homicídio, que acontece em Sucubatogadé, posto em Balibó, município de Babonaro. Caso o homicídio não aconteça, tamba argüido, DPP, sente trauma ou queixa ou se matebian, quando a base de violação sexual assurruiu o anfetorásico. Tamba nem decide ralar com o Acabem, Merita, Florença, Funang, Né Vida e Alorontolo, Funang, Marçuné. Tamba nem família vítima com sua autoridade judicial atuaplica a pena toda ambarguido. É apaio no momento em猜 excel nope que o ministro Tatiana tocada que o ministro Palestina vem ao dia 28 de dezembro e vem ao dia 28 de dezembro. Cada semana o ministroeti sempre vem ao dia 20 de dezembro, mas o ministro sweat allinajuds sempre tentam dar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL